O que é isso? O que é isso? O que é isso? betutores por isso porque essa aqui no senão tábio me dava a finalized aqui no prazo por esse ou menos com o Connexion entre eles com a conexão com a foto ela caminha com o que ela ela com a foto ela com a foto ela com uma um um uma o vídeo então está de volta tete no Jnke o Holandee o Blacksar você sabe que se você for não é agora não é um pouco só da Tete ele tem um pouco 1 tem um pouco que é o para que o сегодня o Blacksar mas damos bem você e aí e aí e aí O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. da parte de 200 números... Eu acho que 17 lacinos sobre... Eles estão aqui numa composição... Eu não sei se que... 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 Eu não sei se que eu venho... Eu não sei se que... Belaque-se sempre é subindo a galera do seu mano. Bela, ali a gente do nosso lado. Ah! O que é? Interé. Ah! O que interés de quem é barça de fute? O que eu não vou... É, o que é isso? É, o que é isso? Então, os blancos que eles estão assistindo. em tudo mais eu não sei mais que não sei lá é vermelho que ele é anifou grazieur andes lana porque sabá a xca que l'est foi a chame serra uma vida intercaculia barça caux fio dans suas outras terras não sei se sentir no qual o atletico que a fuda então não sei se escorre isso significa que você não sabe mas mas não sei se sentir no palco não sei se sentir no palco eu só eu tenho um eu só como se sentir a um lágrima a um a um que a um que que é é que eu 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 que 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 eu que eu Olha, Salimbertif, Lito. Santra. Oh, capti. Amorbo Jarrah. Morbo Jarrah. Aleluia, capti. Mahamadou Yoradjabi. Morbo. Aka perda. Kwa kaji. Morbo, bolomileko, jugo atasho. Ah. Nemo atakai. Il a. Le gardien Morbo Jarrah a offert une balle et sinon même un but. Amorbo Jarrah. Aya di. Kalmantan wolo vlamalassin sumano. Mais finalement, mbafu jena Blaksar kachedi adesara ka dolandou. Mahamadou Yoradjabi. Aleluia, moumouna ereka. Abidou landjambla kata. Mie. Blaksar kachedi. Abidou landjagé. Ah. Ako drila. Amorbo Jarrah. Amorbo Jarrah. Dolan. Sangabishégane, 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 polafilitara. Mahamadou. Aleluia, dolamla sanfei. Mahamadou Yoradjabi. Aleluia, dina koumere. Kalamani, mougan. Je crois. Mahamadou sangare. Aleluia. Dolan, faute. Je crois que la façon dont il est en train de jouer sur le... Mbafu. Il y en a nous en train d'être en train d'être enỚ. Il y en a me faire où sont en train de semer. Il y en a me faire où sont les bruits. Il y en a. En tout cas... En tout cas... mas ela retombe Black Sarcate Abibolo Sogi Mati Fora Abibolo Sogi Abibolo Sogi Abibolo Korota E porque mesmo ele Ele cria que Abibolo Sogi É o fundo É Tijan Djakite Tchakura Dolendo Black Sarc Abibolo Aminé En tout caso Abibolo Aminé 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 Porque as pessoas são mulheres. Porque as pessoas. As mulheres. Porque as pessoas são mulheres. Porque as pessoas. Porque as pessoas. Mas pessoas. Porque as pessoas. Sobre a valores. Então para não ir embora. Não. Se lembrar. Desele-se a moral a motivação. Então. Isso hoje? Não. Por causa do que se morrer. Não tem outra hora. E aí o 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 Mouribu Jara, Aya do Ajo Erola. Aya, ya, ya, ya. Mouribu Jara, Ale, Black Sarah, Wala, Adolanda Kuchera. C'était la balle de match. En tout cas, sauvé para Mouribu Jara, Adolanda Kuchera, Yelé, Aleka Kéle, Black Sarah, Aleka Karangulu, Obato Yelé, Alefana Bequalifié, Katami, tour prochain, Noyau Deme Finale, en tout cas, Amsega Mi Fou, Dola Alekoumi Tchao, Kélé, Nika Naengulu, Yelé, Aztélu Kéle, O'Dona, Mamadou, Yora Djabi, Dango, Ofe, Amsega Mi Fou, Salman Koumali Souley, Dirisa Jayono,